Então quer dizer que o presidente do Brasil, o Nove Dedos, está espalhando mentiras sobre o nosso Flamengo, espalhando fake news sobre o nosso Flamengo, para se autopromover em cima do clube, para se autopromover em cima do mais querido mundo? Pois bem, o Lula, presidente do país, esse mesmo, está se promovendo com mentiras, querendo se vangloriar, se promover, dizer que é o cara usando a instituição Flamengo e a máscara caiu, amigo. Vamos desmascarar esse mentiroso, vamos desmascarar esse mentiroso chamado Lula, esse cidadão aí de nove dedos, não sei nem se eu posso chamar de cidadão um cara desse, não sei nem se eu posso chamar de cidadão com todo respeito aos apoiadores do Lula, que daqui a pouco já vão estar aqui nos comentários malucos me xingando, ah, o Almeida é Bolsonaro, o Almeida é isso, o Almeida é aquilo, só porque eu estou falando do Lula, estou desmascarando o Lula, vou desmascarar o Lula, mas não, aqui é Flamengo, amigo. Eu não vim aqui, não é porque eu vim desmascarar o Lula que eu sou Bolsonaro, e se eu viesse falar do Bolsonaro, isso não ia significar que eu era Lula, que eu sou Lula. Aqui é Flamengo, e eu estou vindo aqui defender a instituição Flamengo, porque esse cara está se promovendo, está querendo ganhar Ibope, ganhar benefícios em cima do Flamengo, porque ele sabe que nós somos a maior torcida do mundo, e ele falando o que ele está espalhando aí, ele sabe que ele pode engariar votos para os seus candidatos. Enfim, vou trazer o que está acontecendo, uma barbaridade que esse presidente, para mim não falou outra coisa, que o Lula deu uma declaração ali, num ambiente palmeirense, e ele deu uma declaração onde ele falou de Palmeiras, falou de Corinthians, falou de São Paulo, falou do Santos, e algo passou meio que despercebido, para quem viu esse vídeo, não se atentou nesse detalhe, um detalhe absurdo que esse cara mentiu na cara de pau, e ele vai continuar mentindo. Vou trazer isso aqui para vocês, tá bom? E lógico, vamos desmascarar juntos esse mentiroso chamado Lula. Mas antes, pessoal, vamos só chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo para geral, e também ativa o sininho das notificações. Bom, o que acontece? A gente sabe que o Flamengo comprou o terreno do gasômetro, daqui a pouco eu vou explanar para vocês aqui direitinho, desmascarando esse mentiroso desse presidente Lula, que não era nunca para ter voltado a ser presidente desse país, é um absurdo, é um absurdo, só que aí já é outra conversa, não vou me aprofundar nisso, não vou entrar nessa situação, porque aí já fica algo meio que político, mas o que eu vim fazer aqui é o seguinte, é desmascarar esse nove dedos, porque ele está mentindo e usando a instituição Flamengo, usando o Flamengo para se autobeneficiar, para se autopromover, porque para quem não sabe, o que acontece? O Lula, quando foi presidente lá atrás, eu não lembro qual foi o ano, sei que foi no tempo lá da Copa do Mundo, e o mesmo deu um estádio para o Corinthians, deu um estádio para o Corinthians, que é esse tal desse taquerão, um estádio construído com o dinheiro do povo, um estádio construído com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, construíram o estádio com o dinheiro público, deram para o Corinthians, e o dever do Corinthians era simplesmente pagar o estádio, só que nunca pagaram, o Corinthians nunca pagou por esse estádio, então não adianta eles virem dizer que o estádio é deles, porque o estádio não é do Corinthians, o estádio é da população, porque foi feito com o nosso dinheiro, foi feito com o dinheiro do povo, e não pagaram o estádio, agora a torcida do Corinthians estão levantando aí uma campanha para fazerem PIX, para pagarem, juntarem uma grana para pagar esse estádio, que a dívida é quase 800 milhões de reais, mais ou menos isso, 800 milhões de reais, inclusive até o Lula já falou que vai ajudar fazendo um PIX para o Corinthians, para ajudar a pagar o estádio, eu só quero ver o comprovante desse PIX, o valor que ele vai doar, porque eu tenho certeza que esse cara não vai tirar do bolso dele, esse dinheiro vai sair do povo, dos cofres públicos, eu tenho certeza disso, até nisso esse cara vai ajudar, esse time daqui de São Paulo, até nisso, fez o estádio, deu um estádio construído com o dinheiro do povo, o time não pagou, e agora com o dinheiro do povo ele vai ajudar o Corinthians, eu tenho certeza disso, certeza, e simplesmente, simplesmente, o Lula estava ali, num ambiente ali do Palmeiras, e numa sede, na verdade, concedida ali, um espaço concedido pelo Palmeiras, e o Lula agradeceu a Leila Pereira, por ceder esse espaço do Palmeiras, para o evento do governo e tal, e se atentem, se atentem para uma situação, ele vai agradecer, vai falar da Leila, vai falar do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, quando chega na parte do Santos, olha o que esse camarada fala, em seguida ele cita o Flamengo, olha, prestem muito bem atenção, porque se você não prestar atenção nessa situação, simplesmente vai passar despercebido, vamos acompanhar aqui, olha só a declaração do Nove Dedos, vamos acompanhar. Eu quero agradecer a Leila, a presidenta do Palmeiras, porque ela sabe que eu sou corintiano, aqui está o Adilson Monteiro Alves, presidente da democracia corintiana, aqui está o Alcubo Santista, e ela nos emprestou o salão da casa de espetáculo do Palmeiras, para que a gente pudesse fazer o maior programa de crédito que esse país já conheceu. Muito obrigado, Leila. Obrigado por suportar alguns corintianos que estão aqui. na próxima vez será feito no Corinthians, depois vai ser feito no São Paulo. Presta atenção agora. Depois nós vamos ver se a União tem um terreno em Santos, para doar para o Santos fazer um estádio na Vila Belmiro, como fizemos para o Flamengo agora. E aí? Perceberam o que ele acabou de falar? Vocês conseguiram captar aí, ouvir o que esse cara, inclusive, tem até a legenda aí? Perceberam o que ele falou? Vou colocar mais uma vez, mais uma vez, para vocês conferirem, e depois, para ficar mais claro ainda, eu vou ler a aspas dessa declaração pífia desse camarada. Eu quero agradecer a Leila, a presidenta do Palmeiras, porque ela sabe que eu sou corintiano. Aqui está o Adilson Monteiro Alves, presidente da democracia corintiana. Aqui está o Alcum Santista. E ela nos emprestou o salão da casa de espetáculo do Palmeiras para que a gente pudesse fazer o maior programa de crédito que esse país já conheceu. Então, obrigado, Leila. Obrigado por suportar alguns corintianos que estão aqui. Na próxima vez, será feito no Corinthians. Depois vai ser feito no São Paulo. Depois nós vamos ver essa união ter um terreno em Santos para doar para o Santos, fazer um estádio na Vila Belmiro, como fizemos para o Flamengo agora. E assim a gente vai integrando o futebol ao desenvolvimento e ao microcrédito. É muito mentiroso, né? É muito cara de pau. O que esperar, né, irmão? O que esperar desse nove dedos? Se você ainda não conseguiu entender o que esse camarada falou, olha só aqui, ó. Vamos ver se a União tem um terreno para doar. Olha só. Aqui está a situação, ó. Vamos ver se a União tem um terreno para doar para o Santos fazer um estádio na Vila Belmiro, assim como fizemos para o Flamengo. Perceberam aí? Vamos ver se a União tem um terreno para doar para o Santos fazer um estádio na Vila Belmiro, assim como fizemos para o Flamengo. O desgraçado, o desgraçado simplesmente está falando que doou a porra do terreno para o Flamengo. Esse miserável está simplesmente dizendo que doou, que doou o terreno para o Flamengo construir o seu estádio próprio. Filha da mãe mentiroso, cara. Desgraçado mentiroso. Vamos ver se a União tem um terreno para doar para o Santos fazer um estádio na Vila Belmiro, assim como fizemos para o Flamengo. Assim como doamos também um estádio, um terreno para o Flamengo. Que miserável mentiroso, cara. Desgraçado mentiroso. Aí eu pego aqui para vocês o seguinte, ó. Aqui no G1, todo mundo, quem é Flamengo presenciou esse feito histórico que ficou marcado. Aqui, ó. Vamos desmascarar esse infeliz. Aqui, ó. Flamengo arremata terreno do gasômetro para construir estádio, tá? O clube de regatas do Flamengo arrematou o terreno do gasômetro durante um leilão nesta quarta-feira 31 no auditório da Prefeitura na Cidade Nova, região do centro do Rio de Janeiro, onde será construído o estádio do Flamengo. Na segunda-feira, 29, o Conselho do Flamengo tinha aprovado a participação do clube na disputa. A Prefeitura do Rio deu início ao leilão do terreno do gasômetro às 14h30. Bem detalhado aqui para vocês. O vice-presidente de futebol do Flamengo e também o vereador Marcos Braz estava presente. Na hora do credenciamento, apenas o Flamengo apresentou documentos apresentados pelo presidente Rodolfo Landim. Em seguida, o time apresentou a proposta de pagamento às 14h45. A proposta foi aprovada e homologada pelo prefeito Eduardo Paes, que foi recebido com euforia. O terreno foi comprado o terreno foi comprado o seu pilantra de nove dedos, fanfarrão que está andando mentindo, dizendo que doou o terreno para o Flamengo. O terreno foi comprado por 138 milhões de reais. O Flamengo pagou 138 milhões e 200 mil reais pelo terreno do gasômetro e o estádio deve ficar pronto em cinco anos. O leilão chegou a ser suspenso nesta terça-feira 30, mas teve a eliminar derrubada e a autorização para ser feita concedida após um pedido da Procuradoria Geral do Rio de Janeiro. O terreno do gasômetro tem 88,3 mil metros quadrados e fica na rua São Cristóvão, no centro, na zona central do Rio de Janeiro, da cidade. Um dos principais atrativos é a localização de fácil acesso. O novo estádio ficaria a menos de 3 quilômetros de distância da central do Brasil e do estádio do Maracanã. Então, o Flamengo comprou o terreno do gasômetro por 138 milhões de reais. E esse pilantra, esse pilantra que deveria estar preso só num país como o nosso que consegue eleger um ladrão, só num país como o nosso que consegue eleger um ladrão pilantra como esse que vem mentir usar o Flamengo para se autopromover pode ser qualquer um qualquer um político que viesse promover acima do Flamengo através de mentiras eu vou vir aqui e falar colocar a boca no trombone não tem essa amigo pode ser Lula pode ser Bolsonaro pode ser o caralho que for se usar o Flamengo mentir usando o Flamengo para se autopromover eu venho aqui e falo e esse desgraçado simplesmente vem dizer que doou o terreno para o Flamengo abre aspas vamos ver se a União se a União tem um terreno para doar para o Santos construir um estádio fazer um estádio na Vila Belmiro assim como fizemos para o Flamengo fecha aspas é inacreditável inacreditável e ainda tem gente que idolatra uma porcaria dessa ainda tem gente que gosta de uma porra dessa é por isso que está na merda e é por isso que tem que ficar na merda mesmo então está desmascarado o Lula está andando mentindo está mentindo para se autopromover as custas do Flamengo não foi doado porra nenhuma para o Flamengo simplesmente o Flamengo foi lá e comprou o terreno por 138 milhões de reais cabra mentiroso rapaz cabra mentiroso não tem vergonha não tem um pingo de vergonha na cara esse tal de nove dedos pilantra bandido rapaz bandido é assim mesmo bandido é assim mesmo então está esclarecido está esclarecido o Lula não doou porra nenhuma para o Flamengo não doou porra nenhuma para o Flamengo construir o estádio ele doou para o Corinthians o estádio que tem aí é do povo construído com o dinheiro público com o dinheiro do povo aí sim fez uma doação para o Corinthians para o Corinthians pagar e nunca pagou agora para o Flamengo não amigo não vem querer usar o Flamengo para se autopromover não o Flamengo comprou o terreno do gasômetro 138 milhões de reais e nós vamos se Deus quiser construir o nosso estádio lá vamos daqui a 5 anos é previsto para inaugurar em 15 se eu não me engano 15 de de novembro é 5 de novembro se eu não me engano 15 de novembro eu esqueci a data certa mas é em novembro é em novembro de 2029 mas se der uma aceleradinha aí tudo certinho as coisas em 2028 de novembro de 2028 pode ser inaugurado esse terreno esse estádio do mais querido do mundo enfim Lula mentiroso desmascarado e é isso ele não doou nada para a gente não doou nada para o Flamengo o Flamengo foi lá e comprou bancou e vai fazer o estádio com dinheiro próprio próprio então já comenta aí embaixo deixe as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flar espero que vocês tenham gostado então é isso até a próxima e saudações